Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu ganhei a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Carta, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Tançar, rolar, até o sol ganhar Carta, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Tançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois Carta, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Carta, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Vai, 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 vai Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Carta, me liga mais tarde, tem balada Carta, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Carta, me liga mais tarde, tem balada Carta, me liga mais tarde, tem balada Pela, pede pra... Dançar, rolar, que hoje vai rolar Echê-rê-rê, chê-rê, chê-rê-rê, chê-rê-rê Gustavo Lima e você Echê-rê-rê, chê-rê-rê